E aí a gente vai ter, na sequência Vertigo, e se precisar, sobrou uma Infernola, né? Sobrou Liquid Fanatic, tá certo o título. Quem tá falando, não precisa da F5, mas o título tá certo. B é deles, C4 plantado, Fallen, com a sua USP, bonita USP envenenada, vai chegando por trás. O cameraman tirou, lá foi o Elígio, Fallen tá chegando ainda por trás, com muita calma, o professor, o Steel e mata dois, o Fallen agora. Ah, meu Deus, cara, ah, não, Fallen. Nossa, essa aqui era importante, e o Brunha tava com 15 de HP, não tomamos, nossa. Ó lá, era um tirinho assim, ó, no peito, o Fallen era o homem do kit, velho. Ele ia chegar com os refri na festa, velho. E aí, sem refri, sem festa, 1x0 Fanatic. Nossa, ele era o homem do ser frio, velho. Fala, galera, o maior site de crédito do mundo está de volta, e utilizando o cupom ALEARTS, você irá ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito. E além disso, você enviando a print comprovando que depositou no site com cupom do canal, no formulário, estará participando do sorteio da louva Cão de Caça. É isso mesmo, manda o print no link da descrição e boa sorte. Mais de 70 aí, 79, o Elige completa. Nossa, que isso, hein, Fallen? Cego, cego, o Fallen leva o Brunha. Cai o Elige presente. Agora não tá lagado, né, velho? Cai o JW. Ah, o que sim é no meta, né? Ah, o que sim é no meta. Beleza, beleza, Fallen. Tá jogando uma overpass fina, hein? Já tô pra fechar as apostas, e aí? 3x2, Elige chegando, apostas. Hulk, o Jack... Nossa! Nossa! Ai, que beleza. E olha aí a fé funcionando. Cara, eu não sei se você reparou. Mas o Jackinho ia molotovar o Elige, e o round do Elige ia ficar comprometido. De repente, o NaFly dá uma varada, dá HS, o cara afasta, e o Elige mata dois. Que loucura, hein? Que loucura, velho. Nossa! Essa varada... O Conezinho, obrigado por mais subs de presente, hein? Hoje um dia abençoado aí, de vocês mandando sub aí de presente. Tamo junto, Lordeck, Losts, o G Moraes. Tamo junto, velho. Olha... Bora jogar Suspects. Olha, em algum momento hoje a gente joga, velho. Mas agora, agora, tá rolando o time da Liquid aí, hein? Quem viu ontem a skinzinha e foi na loja e comprou, porra, depois tira um print e... Ou um videozinho, alguma coisa, e me marca lá nos histories, que eu vou retweetar, velho. Quem já tá aí com a skinzinha, com o capa da tribo nos Suspects, velho. Eu imagino que deve ser da hora agora. Você tá jogando e aí tem o cara da tribo lá, pra você saber, né? Que naquele ali você não pode confiar, velho. Porque ele é sagaz, velho. Então, num jogo de Suspects, você pelo menos já tem ali, né, os seus skinzinhos, né? Você consegue já entrosar, velho. O Bezerra... Ou você já sabe quem faz parte do Curral, né? Tá chegando o Jackinho pelo fundo. Parece muito, ó... Presente. Parece muito o Junior, né? O Jackinho. Tem ali o mesmo estilão, né? Ô, Elige. É deles. É deles. Um só pro Mandax. E aí chegou por trás o Grims, hein? Um X3, o Grim não vai ter... Opa! De repente, ó... De repente, ele acredita. Um só pro Branco. Tamo junto, viu? I-A-A é deles I-A-A é deles I-A-I-A é deles I-A-I-A É difícil falar isso, né? I-A-A é deles O Conezinho Obrigado pelos 5 subs de presente, viu Conezinho Abriu aí, ó Liberou o capacete F lindinho I-A-I Velho, vamos pro libero Nossa Olha aí O God, né, velho? Perdemos aqui no Golden, mas valeu a pena, hein? A mais, velho A mais, velho Olha É Eu mutei sem querer Mutei sem querer Eu queria ouvir a voz ali do alto-falante Pra ver se tá bom Mas vamos ver, né? Liquid 7 Fanatic 8, segundo tempo AB Já é nossa C4 plantada C4 plantada É aquilo que eu falei Eu sempre acho que a Fanatic tem Um TR forte Mais um CT Mais um CT badaras, velho Um CT badaras Muito obrigado, viu, velho Vamp Que liberou aí o portão F Aí da tribuneira Pra chegar mais gente Hum, olha o JW Olha o JW, ó Toma Nossa, ele tá dando reload Vai dar reload não Taticazinha intrigante Interessante Taticazinha de EAD Plantamos Para o céu E der uma volta, hein? Plantamos pro céu E lá ficamos Tomou um tirinho Mas nada demais Vocês acham que isso aqui É jogo de 2x0? Cara, eu tenho a impressão Que isso aqui é jogo de 2x1, viu? Eu tenho a impressão Que isso aqui é jogo de 2x1 Mas também pode ser 2x0, né? Também pode ser 2x0 Não dá pra... É, começa Hum, falem Já acertou mais um Só que aí ele acabou caindo, velho Tem o JW Golden machucado Mas o Elite também tá com 24 de HP E 24 de HP machuca, viu? Nossa, 24 de HP machuca Aí só se fizer um... Um milagre esses dois aí Já cai o Elige É só o NaFly de Scout Tô molhada Então, o Krins ele tá com 19 kills E o... Ó lá, ó lá E o Fallen tá com... Eita, não vai escapar não, hein? Não vai escapar não Não, o Grin Faz uma trade importante Sai com 40 de HP E agora a Liquid tem espaço pra trabalhar Bebam água O próximo mapa é Vertigo Vertigo Ó o NaFly Cara, eu não sei o que acontece não Eu tô dormindo pouco Mas aí eu acordo Pai, me dá um sono Olha, o Jack ainda matou um Mas não é um sono Porque se eu deitar eu não durmo Mas dá um... Eu não sei o que é isso não, velho Acho que é velhice, né? Eu acho que é velhice Eu acho que velho Ele acorda cedo Porque eu tô acordando às 6 da manhã Você dorme à meia-noite Uma Acorda 4, 5 horas depois Aí você faz as primeiras coisas do dia E aí quando dá esse horário do meio-dia 11 horas Você quer, né? Dá só aquela encostada, né? Que nem nem dormir Beleza, hein? Que beleza Quebrou Os 11 É o Júnior? Não É o... É o... É o Jackinho Jackinho É... Eu vou pedir um gauletinho, velho Eu vou pedir um... Um galetinho com creme de milho Né? Acho que vai ser... É... Light, light Light, né? Um gauletinho Eco dele Só que tá perigoso O Steam caiu O Bronha caiu É 3 Eagle Uma P250 São Três armas Que se Se vacilar É hippie Tá ligado? Se vacilar É hippie aqui Beleza, Fallen Que isso? O que que o Fallen tá jogando, hein? O que que o... Dá cover aí, velho Dá cover pro homem Olha o Fallen Ele vai abrir e dá Põe no Fallen Que ele vai matar Põe, ele pode pôr aí, ó Ó Nossa, na Fly Sem mira O Fallen Eeeow Escutou? Cara, já que a gente tá no... No EAD Já que a gente... Já que a gente tá no EAD Eu vou dar uma dica, né? Porque eu tô pedindo um negócio aqui pra almoçar E contém... 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 Se tiver Alguém com mais atenção Tá ligado? Então... Às vezes você tá vacilando E não só... Sou alérgico Então, velho Presente Olha 13 Liquid 11 Fanatic O... O... O cara que recebe Esse pedido Ele já pensa em processo Ele fala Cara Eu não quero ser processado E aí ele vai passar O pedido certinho Beleza Um por um Um por um Tá totalmente cego O JW Mas a gente tá indo E aí já sabemos Matamos o primeiro Vai... Ô Posso? Posso? Ah, você me dá a palavra? E aí a B é nossa C4 plantada O... O... O macarrão O macarrão Ele tem muita caloria, velho E eu quero me manter em forma Pô, vamos segurar isso daí, hein Caramba, Fallen Você tá jogando, hein Civilização humana Distante Porém próxima Quem que vai receber O Fallen Nessa roupa Desse jeitinho Que ele tá nessa foto Pode usar como referência, velho Eu imagino Que não é Saca? Do tipo assim É a... São os humanos Mas vestidos De uma forma estranha Tá ligado? Mas moderno Moderno Cara Eu fiz a leitura Pode reparar, velho Você vai achar que eu tô Mas não tô Não tô 4x3 não 3x2 Ah não Você sabe onde tá ele, Grim Você... Olha lá Toma, ganha na bunda Toma Não Opa 16x11 Acabou 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 Então vamos que vamos Temos aí Uma vertigo Esse é o pique Da liquid E vamos ver se a liquid Tem um plano aí Pra... Né? Já matar Nesse segundo Nesse segundo mapa Olha Nossa Rolou Burstada Ou foi impressão Acho que... O que? Meu amigo Troca... Dormiu O Crins dormiu 3x1 É só o Crins A bomba está plantada E o Crins vai ter que ir Os caras grudaram O colante da Fanatica Em tudo que é arma E vambora Olha lá Ah, melhor Olê 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 Ele ficou até Ele parou até de atirar O... O... Cara A liquid É Eu não sei A liquid Agora É mais um eco Mas eu estou observando O pano liquid Da verde Da... O pano O pano liquid É foda O pano verde Da liquid Ripou, né? Aí eles colocaram Os backdrop Mas você vê Que eles Eles colocaram Os backdrop E não tá Com os patrocinadores Do campeonato Os caras da liquid Eu acho que eles É cabreiro O cara ligou lá E falou Gaules Gaules Os sets E o cara da liquid Falou Aqui não é o gaules Aqui é a liquid E tu vai Se quiser Vai mandar Vai mandar Só com o logo Do campeonato Velho Reparou? Olha lá E agora vai vir o plant Agora Não tem como não plantar Já vem a smoke Do retake O na fly Vai saindo Consegue sair Fez o plant Vazou Valeu Falou Tá plantado Agora vocês Que se virem Pra desarmar Nossa O falem Tá sem smoke Olê Que isso Hein professor E tem molotov No plant Tá aí Ó Abalados 4 a 0 Fala dele Fala dele Fala dele Olha aí Ah Fala dele Velho Aí Tão falando Cara Aquilo lá Tava Porra Aquilo lá Tava Tava um horror Velho Aquilo lá Tava um horror Hã O presente Né Velho Porra Aquilo lá Tava um horror Velho O Derbinho O KXLD O HS Ferreira Ah Olha aí High SL Né Big fan here E eu nem falei nada Não Tipo Ficou aqui Só Né Aparentemente A crítica Foi construtiva Aparentemente A crítica Foi construtiva Caramba Green Falem Falem Já está On fires Oito Barra Um Meu amigo É o Crince Ele é Perigosíssimo Mas a dupla Também é Green Falem É a duplinha Da liquid É a duplinha Que gosta De jogar Junto E fazer O que Gameplay Com Química Né Assim Entre os dois Porque os caras Olha lá Olha lá É fake Plants Aí um olha o outro Outro olha o outro E se eu estou olhando aqui Nossa O Falem Escapou Não Green Escapou E agora Ele falou Olê 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 Ah não Olha lá Caraca Liquid 6 Fnatic 2 Caiu Golden O Elige Mato Que isso Elige Acabou O Elige Ele está muito Forte E o Fallen Também E o time Da liquid Está jogando Uma vertigo Uma vertigo Adulta Né O Campeonato Paulista Agora Ele vai ser Jogado do Rio Não é Não é não É sueco É sueco Ó Viu a smokezinha Viu a smokezinha Viu a smokezinha Nossa Ebronhado Velho Ebronhado Ebronhado Novamente Nossa Bronhado Aí ele pegou A smoke Dele E fez um Massacre Velho Na própria smoke Nossa Aquela smoke Que eu falei Ó Pegou esse smoke Aí Cara A smoke Ela serviu Para ele fazer Ali Três plays Diferente Com três kills E agora Jackinho O green devolve Faz a forçadinha De uma Nossa O Fallen Deu HS Mas não matou O Fallen Tava do que? Glock P250 Acho que era Glock Porque 1x2 Green Deu HS Varado Matou Meu amigo Green Que round Quatro kills E ó Ó o sorrisinho dele Ó o sorrisinho dele O nar O nar Esquece Né O cara tá Que isso hein Expressão nervoso Ali do Stewie Ó A gente tá numa era Diferente Cego O green Já viu o primeiro Já viu o segundo Machucou o green Já chegou o backup Tá o backup Coladinho Agora na fly 2x2 Jackinho Tá pra jogo É ele É ele É ele Hoje tem EAD do professor Ó Já pega aí Ó Já pega o caderninho Já marca aí Ó A canetinha azul Já pega Vai ser a caneta Ó Ó Tá olhando aqui Tiraram o x-ray Não Tiraram Colocaram E aí Ó Ó Ele vai usar Será Ó Ó Ó Hum Como não pegou Relaxa 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 Presente Professor Hoje teve EAD do professor Hein Flagado A liquid Tá forte Pra caramba O problema Não é o fanatic Olha o JW Ele passa E aí JW E aí JW Seu time todo Morreu Cara Meu amigo Nossa Velho Que que ele fez Velho Ele nem olhou Pra trás Ele nem passou A info Ele nem avisou Ele tava cego Tago Mas ele ficou Meu amigo Sabe o que que ele falou Aí Ele contou Com o ovo E às vezes Você sabe o que é isso Contar com o ovo Ele contou Com o ovo Ele falou assim Ó Eu Eu Vou marutar O meu time Vai matar Nossa 14 A6 Não tem muito dinheiro O time da fanatic Tem duas eagle Mas tem três Acai Aí Times claramente De níveis diferentes Velho Claramente Olha Se o torcedor Do mi BR Tá par Imagina o torcedorzinho Da fanatic Tá ligado Velho Fanatic Uma instituição Sagrada Do counter Strikes Eu acho Eu acho que a dupla A dupla Da W Crimes É a dupla De todos Que tá aí A mais icônica E Steel E Elige Também Dos que tá aí Um confronto interessante Para os dois lados Do wingmans Né Das instituições Pomba plantada O Elige Vai se aproximando Olha O Elige Agora É só O JW De Não Tanto faz E aí acabou Acabou Tanto fazia a vida Que eles estavam Porque o JW Tava de AW E aí 16 A7 Caramba Vocês Mano As porcentagens Chegou a bater 90% Para a líquida Das apostas E vocês Tinham razão Velho Eu falei Eu tava errado Eu tenho que Assumir aí Que eu tava errado 73%